Se o Sérgio Moro apresentar provas contra Bolsonaro, comete a autoincriminação. Se o Sérgio Moro não apresentar provas contra Bolsonaro, ele destruiu de vez a sua biografia. Você deve ter acompanhado nos últimos dias essa polêmica envolvendo a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e a forma como ele saiu. O que eu vou te apresentar nesse vídeo é uma informação de que se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A casa caiu completamente para o lado de Sérgio Moro e o maior inimigo dele é o seu próprio eu, o seu próprio ego. Sérgio Moro será vencido por ele mesmo, por si próprio, por causa da sua vaidade. Eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos! Você está no meu canal no YouTube, verifica sua inscrição nesse canal e se o sininho está ativado. E você também está me acompanhando pelo Facebook, facebook.com barra Diego Ganolli. Clique em curtir essa página e seguir no Facebook, ative o sininho para todas as notificações no YouTube também. Ativa lá o sininho para todas as notificações. Você que me ouve no podcast. Muito obrigado! Estamos em todas as plataformas digitais de áudio e não sei nem dizer o nome de todas, eu sei que no Spotify é certeza que lá estamos também, tá bom? Muito obrigado, meus amigos! Segue aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, Instagram, Twitter e Facebook, tudo Diego Ganolli. Olha só a notícia! Moro vive um dilema e corre risco de autoincriminação se apresentar provas contra Bolsonaro. Sérgio Moro, vamos te dar aqui a cara da notícia, eu quero te mostrar bastante o que está acontecendo. Já deixa um comentário dizendo a cidade, o país de onde você acompanha este canal aqui ou seja pelo Facebook ou por onde for agora, tá bom? Temos aqui a matéria completa. Sérgio Moro vive um dilema e corre risco de autoincriminação se apresentar as provas, provas contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós já sabemos que a forma como Sérgio Moro saiu foi uma maneira bastante polêmica, gerou turbulência, gerou divisões, gerou dúvidas na cabeça daqueles que apoiavam o Sérgio Moro, gerou dúvidas na cabeça de alguns que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro. E aqui nós temos, Sérgio Moro está diante de um dilema jurídico. E eu quero fazer um comentário que ele, como juiz, era para ser impossível ele ter feito contra si próprio algo tão desastroso, tão vergonhoso. Sérgio Moro vai preso. Sérgio Moro vai preso. Se ele apresentar qualquer prova contra o presidente, ele vai preso. Preso por uma sequência de fatores. Supostamente, isso aí passando para frente, ele apresentando provas, ele vai ter que responder por uma sequência, uma sequência de falhas, erros jurídicos e erros que custarão para ele muito caro. Ele, como juiz, não poderia. Ele acumulou, com essa decisão tomada, ele acumulou contra si uma série de provas, que agora ficou nesse dilema que eu falei da abertura. Se ele apresenta provas, ele vai ser incriminado. Autoincriminação. Ele mesmo se incriminou. Se ele não apresenta provas, além de já estar com a biografia destruída, é o descrédito total. Vai passar o maior vergonha que eu já poderia ter imaginado. A matéria diz o seguinte. Sérgio Moro está diante de um dilema jurídico e ele é juiz. Isso já é motivo de vergonha para o resto da vida. Se realmente apresentar provas duras contra o presidente Jair Bolsonaro, como tem prometido desde que deixou o governo, o ex-ministro da Justiça corre o risco de autoincriminação em inquérito aberto pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Essa situação ocorre porque um dos delitos sob investigação diz respeito à suposta omissão do ex-juiz da Lava Jato em relação a possíveis ilegalidades praticadas pelo presidente. Cara, mas e essa frase? Essa pequena frase do parágrafo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ele está numa investigação, ele está numa situação que um dos delitos é a omissão, suposta omissão do ex-juiz da Lava Jato. E esse título é muito pesado. O Sérgio Moro foi reconhecido em diversos lugares do mundo como ícone de combate à corrupção. Se, supostamente porventura, ele apresenta provas robustas contra ilegalidades praticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, ele vai pra cana! Ele vai responder porque está auto-se incriminando. Olha que negócio! Cara, mas isso é hilário, isso é esdrúxulo. Coloca no comentário aí qual palavra melhor do que hilário e esdrúxulo consegue classificar um juiz que se incrimina. Meu, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. É muito hilário. Bom, enfim, quando pediu demissão do cargo, Moro falou em tentativas de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Diante dessas acusações, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a abertura de um inquérito para apurar o caso que foi aceito pelo Supremo. Não é pra apurar o Moro, não é pra investigar o Moro, é pra investigar o caso. Isso envolve o presidente Jair Bolsonaro para a saúde da democracia e para a prova de que Bolsonaro não tem rabo preso. Bolsonaro está tranquilo. Moro deve prestar depoimento à Polícia Federal neste sábado, dia 2, em Curitiba. Ele foi marcado após o ministro do STF, Celso de Mello, dar o prazo de 5 dias para a corporação ouvir o ex-ministro. Vou fazer um comentário sobre isso daqui. O ministro Celso de Mello colocou para 5 dias e, se eu não me engano, deixo um comentário, era 60 dias. E os 60 dias levaria esse depoimento de Moro e ia ser trabalhado junto ali da PGR, de Augusto Aras. Então, portanto, haveria tempo e prazo para que isso tudo fosse investigado e avaliado pela Procuradoria-Geral da República. Agora, com a decisão de Celso de Mello de colocar para 5 dias, Moro foi desvinculado da Procuradoria-Geral da República e vai prestar os seus esclarecimentos na instituição da Polícia Federal diretamente a um colega que ele mesmo indicou. Celso de Mello do STF, será que tem alguma... Bom, vou fazer uma pergunta, né? Não parece estranho? O Celso de Mello parece facilitar o caminho de Moro, levando o Sérgio Moro a se explicar a um colega indicado por ele? Eu vou tirar até a palavra colega ou amigo, tá bom? Vamos fazer uma errata aqui? Levando o Sérgio Moro a se explicar para alguém... Sérgio Moro vai agora, por causa de Celso de Mello do STF, ele vai se explicar para alguém que ele mesmo indicou. Bom, se eu estiver enganado com essa informação, terei prazer em corrigir. Mas deixa um comentário aí pra mim o que você pensa disso. Pela manhã, Bolsonaro chamou Moro de Judas, afirmou a apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, que criticavam o STF que ninguém dará um golpe em seu governo. Cara, essa palavra tem um peso de mil megatons, mil, mil. Essa fala do Bolsonaro foi uma algiva nuclear. O que ele quis dizer? Eu nem ia comentar isso nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo só pra isso. Vou produzir um áudio no podcast, uma matéria pro Facebook, isso vai pra todas as minhas redes. Vou produzir um conteúdo completo sobre essa fala. Vai vir aí a algiva nuclear. Isso daí é uma coisa muito séria. Já tá rolando aí nas entrelinhas subliminares que eu faço leitura com a minha formação em programação neurolinguística. Eu faço leitura que o presidente Jair Bolsonaro está mandando um recado. Qual é o recado que ele tá mandando? Assiste o próximo vídeo, tá bom? Vou colocar um próximo vídeo aqui no canal. Você vai saber como esse vídeo vai ser lançado? Você se inscreve no canal e ativa o sininho. Pega o podcast, assina pra receber todos os próximos episódios. E no Facebook, clique em curtir na página Diego Ganolli e assina a página pra receber todas as notificações também. O dilema atual de Moro, na investigação, é levantado por especialistas ouvidos pela fonte de imprensa que tá noticiando aqui, tá bom? Que no caso é a Foice de São Paulo. Segundo parte deles, porém, há aspectos técnicos penais favoráveis ao ex-ministro no inquérito. No pedido da abertura de inquérito, o Procurador-Geral da República afirmou que em tese oito crimes podem ter sido cometidos. São eles falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução da justiça, corrupção passiva, privilegiada, privilegiada, prevaricação, denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Bom, no meu entendimento, no pedido de abertura do inquérito, o Procurador-Geral da República afirmou que em tese oito crimes podem ter sido cometidos. Isso daqui é contra Sérgio Moro. Isso aqui, quem vai responder essa conta aqui é o Sérgio Moro, tá bom? A falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, denunciação caluniosa, crime contra a honra, tudo isso, crime contra a honra, tudo isso são atribuições ao próprio Sérgio Moro. Bom, você pode depois procurar aí na descrição do vídeo, vou deixar essa matéria completa pra você, tá bom? Então, no meu Instagram, Diego Ganolli, pega agora o meu Instagram e segue, Diego Ganolli, bota seguir. No meu perfil tem um link para uma nova rede social, uma empresa bacana como o Instagram, que tem sede na Espanha. Compartilha Lucros, é uma plataforma, uma ferramenta de venda, venda de produtos e serviços. Você não precisa comprar nada e não precisa pagar por nada, só pode estar lá com o seu cadastro feito, recomendando produtos e serviços. Eu posso comprar como compro, sim, posso comprar e vender dentro dessa plataforma. Anúncios de produtos, eu faço recomendações, você vai pegar no meu Instagram o link e vai instalar esse aplicativo no teu celular. Quando você instala, cai no meu perfil, o meu perfil tá aí, é o Diego Ganolli também, lá nessa nova rede social, é bem parecida com o Instagram. No meu perfil tem várias pastas, são pastinhas que chamam coleções, tem uma coleção chamada vídeo. Essa coleção chamada vídeos tem um vídeo dentro que te ensina passo a passo como que a rede social funciona. Não é marketing multinível, não é nada disso, pelo amor de Cristo. É uma rede social, exatamente como o Facebook, o Instagram e qualquer outra. Porém, ela compartilha lucros. À medida que as pessoas vão comprando, vendendo, interagindo, dando um coraçãozinho igual o Instagram, tudo isso são... Você entra lá e vai em ajuda, quando você instalar, clica em ajuda e vai lá pra ter informações sobre a rede. Ela vai te explicar que são mais de mil maneiras que o algoritmo deles usam de cálculos, mil espécies de cálculos, pra gerar dinheiro pra sua carteira. Você vai ter uma carteira lá dentro, esse dinheiro você pode cadastrar uma conta bancária e puxar pra sua conta, tá bom? Eu posto no meu Instagram de vez em quando alguns extratos, tem alguns até desatualizados aí. Tem um último, eu vou ter que atualizar isso, mas eu tô muito sem tempo. E tem aqui, por exemplo, um extrato postado dizendo assim, Estou ganhando em dólares, tá bom? Tem uns 14 dólares aí que já deve estar desatualizado, eu vou conferir. E já tá na beira dos 100 contas aí, porque o dólar tá o zóio da cara, não é verdade? Então dá uma passada lá, cadastra. Tem amigos meus já ganhando, eles estão me marcando. Eu fico feliz por isso e quando eles tiram um print do extrato deles e me marcam, eu acabo compartilhando de alegria. O Facebook é facebook.com barra Diego Ganolli. Isso é muito importante também, o seu apoio lá na página do Facebook. Você que me acompanha pelo Facebook, porque o vídeo foi compartilhado em algum lugar. No próprio vídeo, se eu não me engano, já tem um botãozinho de seguir a página, porque o Facebook facilita. Quando alguém compartilha o vídeo da minha página dentro de um grupo, por exemplo, o vídeo já vai com o nome da página que foi compartilhada e um botãozinho seguir do lado. Clica em seguir, mas vai na página e coloca pra receber todas as notificações também. Isso é muito importante. A você que me ouve no podcast, muito obrigado pela companhia. Assina aí o podcast. Eu estou em diversas plataformas digitais. Eu não sei dizer mais nenhum nome de todas, tá bom? Mas se você procurar por Diego Ganolli em qualquer plataforma de áudio, provavelmente você vai me encontrar também. E nós somos uma família. Eu quero agradecer as 10 mil pessoas. Já passamos de 10 mil pessoas que estão seguindo a página. Estamos chegando a 10 mil pessoas que estão curtindo a página. É importante você fazer os dois, tá bom? No Facebook, eu estou dizendo. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Vamos lá pra baixo agora deixar os comentários. Vamos conversar nos comentários. E nós vamos bater um papo sobre esse assunto que é muito importante, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço.